Todo o tempo a minha vontade era ser mecânico. Por exemplo, você vê hoje como eu sou um cara deficiente e trabalho como mecânico. Tem gente que chega comigo e já falou que era para me parar de trabalhar. Mas eu gosto demais de dar profissão. E se eu estava na parada de ônibus, o carro desgovernado me apanhou. Quebrou meu tornozelo, a minha perna e trincou minha bacia. Aí você sabe que, ficando nessa parte aqui, ninguém pode fazer força. Aí ficou meio difícil, aí eu tentei desistir. Mas a vontade era muito grande e voltei de novo, continuar. Eu, bem dizer, me criei dentro de oficina, né? Todo o tempo querendo seguir a profissão de mecânico, né? Mas só que eu não tinha oportunidade e não tinha para pagar, né? Aí eu trabalhava de ajudante de mecânico de um lado, para lá e para cá. Eu gosto de fazer meu serviço todo direitinho. Por exemplo, eu estou desmontando esse carro aqui para tirar as peças estragadas tudinho. Chegar, porque senão eu fechava com a mesma peça aqui e ele ia embora para frente. Mas lá na frente ia dar problema. Mas não, eu faço meu serviço. Eu vou tirar tudinho as peças, ele vem comprar. E eu vou montar, ele vai sair feliz. Uma máquina dessa é meio que ser um corpo humano. Isso é uma vida. Por exemplo, você está fazendo um motor desse. O motor desse aí chegou trancado. Eu vou botar ele para viver de novo, né? Eu vou botar ele para funcionar. Nós, no serviço desse aí, ninguém podemos trabalhar de luva. Porque o parafuso, nós temos que ter um tato no dedo. Quando você aperta, então, você mete a mão, você não consegue ver o parafuso. Você meteu a mão, você já sabe a espessura do parafuso. Além de ser um ótimo profissional, é uma pessoa de confiança, né? Também tem a comodidade também de atender na sua residência. Então, se tem um barulho estranho, alguma coisa não está funcionando direito, liga para o seu Laranjeiras que aí ele vem e resolve. A profissão de mecânica, o cara tem que ter gosto e vontade. Para mim, não tem domingo, não tem feriado. A hora que ligarem para mim trabalhar, eu estou trabalhando.